Boa noite, gente! Vamos fazer um vídeo agora daquelas fal, falonópolis mini, que eu mais cedo estava observando e elas precisam de um plantio logo. Então, eu vou começar num tronco, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de fal nos troncos. Então, eu coloco assim um esfagno, né? Uma caminha e coloco a braça, as raízes aqui. Olha que gracinha que vai ficar. E sempre com cuidado de deixar ela tombada, para não segurar água aqui no miolinho, porque não pode. Se ficar água aqui no miolinho, o que vai acontecer? Ela pode morrer, porque aí ela vai apodrecer. Então, sempre ter o cuidado de fazer como se ela estivesse na natureza, assim, bem deitada, assim, ó. Aqui, ó, bem deitadinha. Então, ela vai ficar assim, ó. Bem bonitinha mesmo. Olha que gracinha. Vai ficar aqui. Depois, eu vou colocar outra. Outra, eu vou colocar outra aqui, gente. Vai ficar linda também. Cai um pouquinho de esfagno, mas isso não tem problema, não. Ela é raiz. O esfagno vai sair mesmo. Abraça as raízes. Sempre com cuidado de deixar ela tombada, como é na natureza, para não ficar água parada aqui na hora da rega. Olha. Aí ela vai raizar. Vai ficar bonitinha. E eu vou amarrar. Em seguida, eu vou amarrar cada uma, viu, gente? Porque isso depois sai. Esse cordão, sai esfagno, sai tudo. Depois que ela estiver já fixada na madeira, né? Ai, eu tô muito feliz. Ganhei esse tronco da minha irmã. Tô muito feliz. Ai, desculpa. Caiu. Isso acontece. Então, assim. Colocado o esfagno, novamente. Deixa o kid bem descido, né? Porque ela tem que ficar assim com o miolo para baixo. Porque se não, se não fizer isso, ela vai segurar a rega. Não pode acontecer, né? De segurar aqui no miolinho, se não apodesse. Tem que ficar igual. Fica na natureza mesmo. Ó. Vocês mesmos fazem. Olha como é fácil. Faz assim. Pronto. Depois corta o que sobrar. Essa outra do mesmo jeito. Vou fazer. Essa outra aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver. Acho que é aqui. Ela vai ficar linda. Porque a gente logo fica precisando de atenção. A gente vai ficar mais bonitinha. Acredito que aqui vai ficar lindinha. Né? Assim, caindo, né? Direção assim. Porque aí não vai para a água, né? Conforme falei. E logo amarra também. É fácil, porque a gente amarra aqui, ó. Igual eu falei. Depois de enraizada, a gente tira esse cordão. Porque esse cordão é dinário. Eu gosto porque não solta. Então, ela fica bem presa. Olha aí, ó. Como que é fácil. E depois vocês tiram o que sobra, né? Vocês tiram. Ó. Eu tô pensando em colocar quatro aqui. Aí eu ajeito direitinho. A posição direitinho. Aí depois tem mais uma. Eu vou colocar aqui, ó. Tô pensando em colocar essa aqui. Mas aí eu vou colocar o esfagno, né? Sempre tem que colocar o esfagno, gente. Porque a madeira é muito seca, né? Aí depois que secar, a gente vem com a rega. Mas a rega tem que ser todo dia. Porque a orquídea, principalmente a falra, no tronco, ela tem que ser regada todo dia. Ó. Mesma coisa. É facinho mesmo. Ó. Eu costumo também colocar mais esfagno aqui, gente. Sempre põe esfagno na raiz. Não deixar ela só no tronco. Esfagno vai sair. Não tem problema. Essa outra aqui que soltou. que eu tava pensando em pôr ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui em cima. Ela vai ficar muito bonita aqui, ó. Ou pra cá. Deixa eu ver se eu ponho pra cá. Assim. Ou assim. Acho que assim. Fica muito bonita assim. Acho que eu vou pensar assim. Fica linda, né? Essa aqui. É. Pro vídeo não ficar muito longo. Vai ser isso mesmo, gente. Mas vai ficar muito bonitinho. E olha aqui a visão. Que lindo que fica. Aí depois tem um tronco aqui. Conforme falo pra vocês. É um vaso com cimento. E o tronco. Dentro da massa de cimento. Eu coloco o tronco. E ponho as plantinhas. E depois é só regar. Prestar atenção. Aguado todo dia. Porque elas escorrem muito. Né? Então, fica muito bonitinho. Olha que lindo que fica. Né? Aí eu vou cortar. Esse. Cortar aqui, ó. Por tudo que sobra, eu corto. Né? Aqui. Cortar aqui. Esse nylon. Corta aqui também. Aí você tem essa visão aí. Olha que bonitinho que vai ficar. Olha que lindo que fica, gente. Muito bonito. Só que a frente é pra cá, né? A frente é desse lado de cá. A frente é essa. Aí é fácil. É muito bonito. Aí de repente vocês quiserem, né? Ah, não. Não vou querer essa. Eu vou querer essa daqui, ó. Vocês podem colocar aqui também. Vou comprar mais uma. Por aqui. Vou por aqui. É de vocês. Aí mais pra frente. Não, eu quero mais outra. Vocês colocam aqui também. Olha que lindo que fica. Sempre com cuidado. Assim. De não deixar. Água aqui, ó. Entenderam? Fica muito lindo. Então, o vídeo é esse. Quem gostou. Curte o canal. Compartilhe com os amigos. Né? Vou continuar aqui com a minha plantinha. Fazendo esse tronco maravilhoso. Vai ficar lindo. Assim que florir, eu vou mostrar pra vocês, tá? Quem gostou, compartilhe com os amigos. Dá um like. Se inscreva no canal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.